Nessa loja de CDs e DVDs usados, no centro de Goiânia, encontrar o trabalho de Marília Mendonça sempre foi algo difícil. E essa dificuldade aumentou ainda mais depois do acidente. O que era raro ser encontrado por aqui, hoje virou quase que uma missão impossível. Até porque quem tem o CD ou o DVD da cantora, agora mesmo, é que não vai querer se desfazer. Agora fica mais complicado ainda, porque aí a demanda aumenta. Esse carinho que o público sempre teve com ela, ela se multiplica e a pessoa fica mais apegada ainda ao material e aí é que não deve encontrar mesmo. Aos 26 anos, Marília Mendonça era uma artista completa. Cantora, compositora e intérprete que traduzia como ninguém o sofrer por amor. Tanto é que recebeu o título de rainha da sofrência. Uma das cantoras mais ouvidas do país e compositora de hits inesquecíveis. A artista conduziu a força feminina para a música sertaneja. Quem levou a Marília Mendonça a ser a artista número um da música sertaneja foi o público. Porque o público se identificou com ela, com as temáticas que ela retratava e com ela como pessoa mesmo, porque ela cativava as pessoas. E no mercado sertanejo, o espaço para a mulher era muito menor, se a gente for pensar, mesmo em 2015, quando ela lançou o primeiro DVD dela. Então foi o público que a consagrou. Para Adriele, a cantora representa não somente a conquista do espaço feminino, mas a transição de um novo jeito de fazer música. Nós tínhamos outras cantoras que se destacavam, a gente tinha outras cantoras que cantavam em dupla, mas nós não tínhamos essa presença feminina tão marcante. Inclusive, a Marília Mendonça fez com que o The New York Times fizesse uma fala sobre o feminismo. Ela trouxe esse termo, não é apenas um termo, é um movimento da música sertaneja. Bastou uma canção para o país inteiro conhecer o talento de Marília Mendonça. A música Infiel abriu as portas para o sucesso da cantora, se tornando uma das mais tocadas no Brasil. De lá para cá, todo mundo foi se rendendo à magia de Marília Mendonça. A cantora sertaneja emplacou uma série de outros sucessos, que sabia como ninguém traduzir em música as dores do amor, com letras diretas e sinceras. A voz marcante e inconfundível de Marília Mendonça davotou nas canções com versos intensos. Em apenas uma plataforma de vídeos, a artista alcançou 18 bilhões de visualizações, o que provocou, no bom sentido, muita ciumeira. Foram mais de 300 canções, além de parcerias em algumas músicas que vão ficar marcadas para sempre. Na pandemia, Marília Mendonça conseguiu outro feito. Ela quebrou o recorde mundial de live mais assistida no mundo. Uma das transmissões ao vivo feitas pela cantora, se tornou a live com maior audiência na história da plataforma. A cantora foi assistida ao vivo por mais de 3 milhões e 300 mil pessoas. Esse cara aqui do lado não tem culpa dos seus erros. Esse cara aqui do lado quer saber os meus segredos. Com Maiara e Maraíza, Marília Mendonça lançou o projeto As Patroas. A nova turnê estava marcada para o começo do ano que vem. Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo... Um caderno em que Marília Mendonça costumava anotar letras de músicas inéditas foi encontrado dentro do avião, que caiu com a cantora e outras quatro pessoas na Serra de Caratinga. O objeto, que estava molhado, foi entregue ao advogado da artista, que informou não ter aberto para não danificar as páginas. O que os fãs esperam é que logo logo essas músicas sejam gravadas e também lançadas. Vim aqui só pra te ver, meu coração fez um fã clube só pra você, depois do show na cama que cê tem.